Oi pessoal, aqui é o Leidson de novo, fiz algum vídeo há um tempo atrás falando sobre a cultura do algodão e agora resolvi falar sobre a cultura do soja que plantamos agora na sequência como podem ver aqui tem uma soqueira de algodão onde foi feita a colheita e após a colheita foi roçado após a roçada esperamos um tempo para brotar, depois da sua brotação fizemos o controle químico entramos aqui com o controle químico utilizando herbicida para matar esse algodão e a gente prosseguiu com o plantio do soja e não ter problema como vimos aqui o soja foi feito espécie de um plantio direto em cima dessa soqueira do algodão e é o seguinte, esse vídeo é para as pessoas voltadas ao meio agronômico tanto agrônomo como técnico agrícola que está ingressando nesse meio às vezes por falta de uma simples explicação a gente fica meio confuso por não ter experiência então assim, nada mais como estar em uma fazenda, rodando a lavoura para a gente ir adquirindo os conhecimentos e surgindo as dúvidas e a gente correndo atrás de tentar sanar e saber o que é bom gente, aqui ó, esse soja já se encontra no estágio VE que a gente fala aqui, quando ele emite só esses dois, aqui essas duas partes aqui que são os cotiledones ou seja, cada parte, essa parte e essa, cada uma seria a divisão do grão ali, né são as duas partes do grão que emite a radícula, né e assim forma, germina ali e forma a planta tá, após o cotiledone, dá o desenvolvimento, né, da planta, onde lança essas primeiras folhas verdadeiras, né, a gente chama que está no estágio aí, a gente fala que está no estágio VE e, após isso, ela começa a lançar as outras folhas, né, que vai se originar daqui do ápice da planta a partir do momento que é, que sai, as três folhas, né, a gente chama de trifólio, os primeiros trifólios, né aí é considerado como V1 quando lança as folhas com as outras, mais três folhas, no caso, mais um jogo de trifólio digamos V2, e assim, consequentemente, até entrar no R, no estágio R, R1, R2, que seria o reprodutivo é a partir do momento que começa a emitir vagem, né eu tinha grande dúvida a respeito disso quando eu estudava e ficava com essa dúvida sempre, né e que às vezes a gente confundia e acabava contando essas folhas, né, na contagem fazia menção dessas folhas mas não, então é V1, V2, V3, V4, consequentemente R1, R2, de acordo com os trifólios, né cada três folhas juntas é um trifólio, tá o problema que a gente tem na cultura da soja é a questão também de ervas daninhas como, por exemplo, temos aqui corda de viola e pome a grande folha ela está bem inicial aqui, entendeu tá começando a emitir a primeira folha folha completa aqui, ó agora, né tá vendo no meio aqui olhando assim quem vê uma uma corda de viola e pome a grande folha na lavoura não imagina quem não tem o conhecimento não imagina que as folhas delas iniciais é nesse formato mas aí tá ela como pode ver aqui, ó bastante semente no meio o controle dessa e pome aqui vamos fazer com o glifosato nessa área aqui pelo soja se tratar de um soja RR, né outro problema que a gente pode ter aqui é a brotação de alguma dessas plantas de algodão que também com a aplicação do glifosato vai embora também, mata também entendeu o soja dentro mais ou menos aí seus 45 dias ele vai começar já ele fechar carreira né e é onde que a gente prossegue com as aplicações de fungicida a gente tem o costume de fazer com 30 dias a primeira né com mais 15 dias a segunda mais 15 dias a terceira e com 12, 13 dias a quarta aplicação é isso visando o controle de doenças fúngicas e principalmente a ferrugem asiática não só a ferrugem asiática